Chá Detox de Eva Cidreira, Capim Santo e Limão O Chá Detox de Eva Cidreira, Capim Santo e Limão é uma ótima alternativa para quem deseja emagrecer com saúde além de usufruir de muitos benefícios para a saúde. Além disso, beber um chá diariamente não é apenas para os ingleses. Você pode incorporar isso na sua rotina e aproveitar os efeitos detox que vêm com isso. Você já conhecia o Chá Detox? Bons produtos para emagrecer são aqueles que além de diminuir o peso favorecem a saúde de diversas formas. Um exemplo é o Chá Detox, que, ao eliminar as toxinas do organismo, melhora o funcionamento dos rins e do intestino. Além disso, há inúmeros benefícios para o corpo, que vão desde a regulação intestinal ao aumento da qualidade da pele e das unhas. Todas as toxinas que acabamos absorvendo no dia a dia são eliminadas através da urina, fezes e bile. Quando o Chá Detox é ingerido cotidianamente, as vitaminas, minerais e fibras presentes nele aceleram o emagrecimento. Com dois copos ao dia é possível eliminar cerca de 4 quilos em apenas 15 dias. O Chá Detox é assim chamado devido a seu poder de desintoxicação que põe para fora toxinas indesejáveis e devolve o bom funcionamento ao organismo. Ele pode ser encontrado pronto ou pode ser feito em casa por você. A vantagem do Chá Detox é que os ingredientes para a preparação estarão frescos e você poderá consumir uma bebida in natura. Mas, nem sempre é possível encontrar todos os ingredientes naturais. O Chá Detox pode ser feito a partir de raízes, folhas, frutas, folhas ervas e outros ingredientes saudáveis. O Chá Detox é eficiente devido a seu alto poder anti-inflamatório, antioxidante, antibacteriano. Todas estas funcionalidades do Chá Detox favorecem o metabolismo intensificando a capacidade de emagrecimento. Este Chá Detox auxilia a eliminar as toxinas presentes no nosso corpo. Benefícios do Chá Detox Os benefícios do Chá Detox são muitos, mas os principais são O Chá Detox ajuda a emagrecer. O Chá Detox seca a barriga. O Chá Detox melhora a disposição. O Chá Detox auxilia a memória. O Chá Detox favorece o desempenho do sistema imunológico. O Chá Detox melhora o trânsito intestinal. O Chá Detox otimiza o funcionamento de órgãos como pulmões, fígado e rins. O Chá Detox melhora de enxaqueca. O Chá Detox alivia o cansaço. O Chá Detox melhora na concentração. O Chá Detox melhora no humor. O Chá Detox ajuda na digestão. O Chá Detox melhora no funcionamento intestinal. O Chá Detox é rico em vitaminas e minerais essenciais ao organismo. O Chá Detox aumenta a disposição ao longo do dia. O Chá Detox melhora a saúde da pele. O Chá Detox elimina as toxinas do corpo. O Chá Detox combate o intestino preso. O Chá Detox combate a retenção de líquidos. O Chá Detox gera saciedade. Como tomar o Chá Detox? Você pode tomar o Chá Detox pela manhã em jejum ou então em outros horários do dia, com um espaço de pelo menos 20 minutos antes e depois de alguma alimentação. O Chá Detox é para ser tomado apenas uma vez ao dia. Os preços dos ingredientes do Chá Detox são bem razoáveis e o tempo para preparar também é bem curto. Vou te passar agora, as principais receitas de Chá Detox e seus benefícios ao organismo. Chá Detox de erva cidreira. Chá Detox de erva cidreira. Chá Detox de erva cidreira, capim santo e limão. Um dos melhores exemplos para de Chá Detox é o Chá Detox de erva cidreira, capim santo e limão que por conter muitos benefícios para a saúde, é uma ótima alternativa para promover um emagrecimento saudável e duradoura. Então confira agora Chá Detox de erva cidreira, capim santo e limão. Ingredientes 10 ml de melaço 250 ml de chá de erva cidreira 5 ml de limão 5 folhas de capim santo 4 gelos em cubos Modo de preparo Misture todos os ingredientes em uma coqueteleira e ceva. Acrescente as pedras de gelo no final.